E aí galera, boa noite loja de hoje, lembrando que eu faço a loja todos os dias aqui no canal Amanhã tem John Cena, que a skin foi confirmada, tá bom? E se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL Igual os inscritos no meu canal, bora ver o que que vai vir Então DC sai da loja hoje também, se você não pegou, já era Street Fighter tá na loja com o pacotão da Sakura e do Blanca Tá, as outras skins aparentemente não veio, só o Blanca e a Sakura Aqui a gente tem o pacotão da Ordem, né, membro do set Fanática, confronto com picareta e asa delta A gente tem o Floriano com o pacotão do Rassivate, cara A skin ficou mil dias sem voltar, né, até o ano passado A gente tem Assassina Ártica, Terra, deixa eu ver isso aqui, isso aqui é legal Ainda mais com o Demolidor, mano É, como é que é? Mortal de Sobrevivente, beleza A gente tem Twist Nossa, isso aqui também é clássica, mano E a gente tem Push, uma cadeira Que essa aqui eu tenho, eu acho bem legal A gente tem o Lebral James, continua na loja Completão aqui, tá bom? Favoritos de verão também Tá na loja aqui, eu acho que não vem mais nada de novo Só o que já estava de verão Os pacotões não tem nada de novo Só o que já estava também Clube do Fortnite Então destaque da loja de hoje vai pro pacotão, né, do Street Fighter Deixa o seu like, se inscreve no canal se for comprar qualquer coisa Ou as skins Street Fighter Código Critical Boa noite e falou Olá, 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 olá olá, 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 ol